Olá, começa agora mais um Rede de Olhares aqui pela UxTV, um canal de identidade e também parceiro do canal Futura. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 40% dos pacientes que dão entrada nas emergências do Brasil são vítimas de acidentes domésticos. Crianças e idosos são os mais vulneráveis. Na maioria dos casos, existe ainda o agravamento dos traumas em razão de um primeiro socorro ineficiente. É sobre esses primeiros cuidados que a gente conversa a partir de agora. Como é que a gente pode classificar, Major, acidente doméstico? O que é considerado acidente doméstico e quais os tipos mais recorrentes? Nós poderíamos falar a questão da percepção. A criança não tem a percepção adequada do perigo e a pessoa vai ficando mais velha, ela vai perdendo um pouco essas percepções e, muitas vezes, as barreiras arquitetônicas que são criadas nas nossas casas. Em determinados momentos, nós colocamos um tapete no banheiro, um tapete no nosso quarto e aí esse tapete representa um risco. Então, só que o mais importante e o que mais acontece em relação aos acidentes, nós temos assim, no banheiro, por exemplo, o vaso sanitário. Quantos acidentes não aconteceram porque as pessoas fecham a tampa do vaso sanitário e sobem para trocar muitas vezes um chuveiro, uma lâmpada, né? Raquel, nessas situações aqui que o Major Cunha agora relatou aqui, algumas por cima, como é que o pessoal que está em casa, que passa por alguma situação dessa, pode avaliar quando chamar o serviço de emergência? Então, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Acho que a primeira coisa que a gente tem que observar, né? No caso de um acidente, verificar se a pessoa está, o nível de consciência, né? Se a pessoa está acordada ou desmaiada, né? Se a pessoa estiver desacordada, verificar se a pessoa está respirando, né? Se tem pulso. Verificar se a pessoa estiver acordada, tiver cortes. Então, a gente procura primeiro o atendimento. Então, que a pessoa que está no local pode fazer, né? Comprimir com uma gás e uma toalha limpa o local de sangramento, né? E em seguida já chamar o serviço de urgência. Agora a gente vai mostrar uma reportagem preparada pela nossa equipe que visitou uma casa, a casa de uma família aqui de Caxias do Sul, para mostrar como ela foi adaptada para que a criança que mora nessa casa não sofresse nenhum tipo de acidente. Sala praticamente vazia. Nada de tapetes ou objetos acessíveis para Cecília. Com apenas um ano e dois meses, a curiosidade da menina é muito maior do que a idade ou tamanho. Com receio de que ela possa se machucar com algo, os pais, Daniel e Luciana, providenciaram verdadeiras mudanças no apartamento da família. Nós fomos adaptando o apartamento ao sentir que eu... os problemas que nós íamos sentindo. Algumas coisas eu já fiz de cara, imaginando as proteções nos cantos, as esponjas e tal. Mas agora que ela começou a caminhar, que ela começa a procurar as coisas, tu começa a ver o que que tu precisa mudar para ela. Foram tiradas algumas coisas perigosas, né? Nós tínhamos alguns vasos no hall de entrada, então nós achamos melhor tirar. Lembrancinha de viagem, aquelas lembrancinhas que tu traz de viagem, que também estão nos armários, tudo teve que subir para a parte mais alta, onde ela não alcance. Desde a porta de entrada, a UAB e fecha de portinhas e gavetas. Tudo foi pensado para evitar que a Cecília apronte e se machuque. E para o forno elétrico, que está em uma altura mais baixa, um sensor embutido na pia evita que a brincadeira nos botões possa acendê-lo sem que alguém perceba. Ela vê a porta aberta, ela quer ir para a rua. Então o portãozinho foi o que nós conhecemos para não conseguir passar da porta. Porque tu esquece, não é sempre que tu tranca a porta. Aquela piscada que tu deu, ela se aproveita e sai. Nós colocamos trancas em várias gavetas, a maioria, né? E o que não deu para trancar, nós esvaziamos as gavetas. As crianças são curiosas por natureza, então tem que cuidar muito na hora de deixar uma porta aberta, um armário aberto, ou largar a tua própria chave do carro. Tu tem que ter cuidado em largar em lugares altos, porque pegou, vai para a boca. Mas nem sempre estes itens são fáceis de serem encontrados, ou estão disponíveis no comércio. As proteções de canto eu consegui fácil, mas o que eu não consegui era essas para trancar portas e gavetas. Eu procurei em várias lojas aqui e não encontrei. Aí eu encontrei em alguns sites da China, foi feita a rede na sacada. É um custo alto, as minhas fui eu propriamente que fiz. Se prevenir nunca demais, até mesmo a lareira deixou de ser utilizada. A gente preferiu partir só para os ar-condicionado, e a lareira nós abandonamos, enquanto ela não tem um discernimento de saber que não pode chegar. A prevenção de Daniel e Luciana foi aprovada pelo sargento Pedote, da Corporação da Brigada Militar. Nós estamos em um ambiente quase perfeito, então se vê muita preocupação, que é o correto, a atenção e os cuidados todos voltados para a segurança da criança. Os aspectos, todos os riscos visíveis foram tentados ou mudados. Então, toda a situação criada no ambiente foi de maneira a proporcionar segurança para que a criança tenha a liberdade de andar pela casa, de brincar com segurança. Então, a vigilância diminui em partes, porque o teu ambiente é seguro. Se é comum os pais estranharem quando os filhos estão em silêncio, conferir o que eles realmente estão fazendo, pode evitar acidentes e também evitar dores de cabeça. Os produtos de limpeza são um problema, eles são tudo, é tubo azul, é rosa, é verde, são cores que chamam a atenção da criança. Na verdade, uma casa tem muitos itens, muitos móveis, e às vezes tem coisas que a gente nem percebe e ela, quando vê, ela está subindo, está alcançando. Então, eu acho que nenhuma mãe, nenhum pai se sente 100% seguro. Vigilância constante, nunca deixar ela sozinha, ela sempre tem que estar sendo assistida por um adulto. A gente tem que ter uma prevenção. Então, a gente procura não usar tapetes. No caso de casas asilares, a gente tem o ambiente todo adaptado. Corrimões, a gente usa andador para eles, bengalas. A gente procura manter sempre o ambiente sem nenhum material que possa eles se machucarem, vir a ter uma queda, por exemplo. Silvana, em que casos a pessoa pode chamar o SAMU? O SAMU, essa é uma dúvida, eu acho que brota bastante, principalmente das ligações que vocês atendem. O SAMU, ele atende casos só em via pública ou também em residências? Então, boa noite a todos. Obrigada por novamente ter nos chamado aqui. A gente gostaria muito de poder esclarecer para toda a nossa comunidade, para a nossa sociedade, quando realmente se deve chamar o SAMU. Então, nós atendemos em via pública, nós atendemos na residência, nós atendemos na igreja. Eu já atendi parada cardíaca no baile, na igreja, na rua, na casa lotérica. As pessoas passam mal onde elas estiverem e nós vamos aonde elas estiverem. O que realmente faz diferença para a gente é que se chamem em casos de urgência. E aí, o que nos passa, sim, é que a nossa população, de uma forma geral, ela é mal esclarecida, ela se assusta. Então, assim, a primeira coisa é chamar o SAMU. Calma, a primeira coisa é realmente saber o que está acontecendo. Qual é o seu nome? Desculpa. É Vera Maria. Vera Maria. A minha mãe teve fratura de bacia e depois, mais tarde, teve fratura de fêmur. Mas como ela tinha osteoporose, o fêmur, assim, ela caiu do nada. Porque eu retirei tapetes, eu retirei... Mas espera, o microfone pode ser. Não tinha cera, o sapato sempre era... Eu olhava embaixo se era... A solinha estava gasta, solado de borracha. Deixa eu conversar agora, então, com a Moni e o Willy, que também tem dois filhos, né? Os dois são casados, tem dois filhos. Moni, me conta um pouquinho. Vocês já passaram algum trabalho com os dois? Eles deram trabalho quando eram pequenininhos? Já o Tom, o nosso mais velho, que hoje tem 20 anos, ele estava de motoca na beira, assim, da sala. E virou a motoca e caiu de boquinha, assim, no chão, abriu. Foi um pavor, né? Primeiro filho, aquela função, né? Mas a gente correu tudo até... Imagina, 19 anos atrás, a gente correndo pra lá e pra cá pra conseguir um lugar. Porque nem todos os hospitais tinham um plantão pediátrico. No reino de Façola, se princesas fazem vacilar Meus olhos brilham com a verniz Se passas, fico a soletrar Aurora, Aurora Teu mundo é só viés de outrora Aurora, Aurora Quem viés não te vês agora Chifons, orgãs, as dorsos nus Bufões, fidalgos a rodar Num céu de estrelas e urubus Um tonto a mais tens pra evitar Aurora, Aurora Teu mundo é só viés de outrora Aurora, Aurora Quem viés não te vês agora Teus saraus, luas, tambaus restaram só memória Valsa Agora é primavera Na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Quando eras luz eu fui garim Quis recolher-te ao fracelar Aurora Não tive dom nem pedigree És hoje um puzzle no meu lar Aurora, Aurora Teu mundo é só viés de outrora Aurora, Aurora Quem viés não te vês agora Teus saraus, luas, tambaus restaram só memória Valsa Agora é primavera Na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Muitas vezes pegam uma moeda Pegam algum objeto pequeno e colocam na boca Nesse tipo de caso Eu queria que tu demonstrasse pra mim O que que a gente deve fazer Qual o primeiro procedimento Pra evitar que a criança Tenha um mal súbito Então, boa tarde, né Boa tarde Primeira Primeira Primeiramente É importante que a pessoa que esteja próximo, né Como já foi comentado Mantenha a calma Mantenha a calma E, realmente, verifique o que está acontecendo Se ela percebe que a criança, né Realmente está engasgada Que está ficando roxa, cianótica Ela deve tomar, né Ter a iniciativa de realizar a manobra Então, um dos conceitos que nós temos, né Do atendimento pré-hospitalar Quem salva é quem está próximo, né Quem está próximo, então Se essa pessoa realiza o procedimento correto Toda sequência do atendimento pode ser muito eficaz Então, nós dizemos, né Que pode estar os melhores especialistas Aguardando este paciente no hospital Mas, se o primeiro curativo Se o primeiro atendimento Não foi prestado de maneira correta Toda sequência vai ficar comprometida Então, a criança, ela tem até os 3 anos Por aí a fase oral Que ela busca conhecer através da boca E os nossos descuidos, né De peças de brinquedos pequenas, moedas Ela tem a maneira... Ela enxerga mais baixo, né Ver onde nós, adultos, não enxergamos Então, esse cuidado nós temos que ter Como é que nós realizamos? Então, quando a criança for beber Pequena Ela pode se engasgar com saliva, com leite, né Além de outros Mas, quando ela é pequena Nós colocamos ela no braço Eu posso ficar em pé? Com certeza Então, nós colocamos ela sobre o nosso braço, né A cabeça mais baixa que o tronco Entre os homoplatas Tipo tapotagem Tipo tocar pandeiro Amassar pão Eu faço 5 toques, né 1, 2, 3, 4, 5 Coloco ela sobre o meu outro braço Utilizo a linha mamilar A força para fazer a tapotagem ou não? Não, uma força proporcional ao tocar um pandeiro Né Ou amassar um pão Eu coloco ela sobre o outro braço E coloco, novamente 1, 2, 3, 4, 5 Novamente coloco ela sobre o meu braço E 1, 2, 3, 4, 5 Entre os homoplatas E assim sucessivamente Eu vou fazendo Até que esse, né Que a moeda Ou o leite Aquilo que ela se engasgou Saia Quando ela for um pouco maior O que que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar A mão dominante A mão que eu tiver mais força Entre o umbigo E a junção aqui das costelas, né O apêndice chifoide E coloco essa mão A outra sobre ela E faço o procedimento O ideal seria nós mostrarmos, né Numa pessoa adulta Com licença, então Eu coloco, né A pessoa, ela tem essa sensação Ela demonstra, não é, major? Isso E nós colocamos a mão dominante em punho E eu pressiono ela sobre o meu corpo Fazendo esta manobra Para dentro e para cima Para dentro e para cima Caso eu não consiga E essa pessoa venha a desmaiar, não é? Ela fica inconsciente no chão Neste caso Nós não vamos mais fazer a manobra E sim fazer as compressões torácicas Como se fosse uma reanimação cardiopulmonar Os primeiros minutos ali é importante, né Porque às vezes há uma tendência A pessoa que não está respirando adequadamente Ela querer correr, né Então a gente tem que conter essa pessoa E alguém, uma outra pessoa Ligar para o serviço E talvez ser orientada por telefone Eu gostaria Claro Uma noite Cheguei em casa Tinha umas coisas para carregar E Sei lá De uma hora eu fui para subir um degrau E eu caí Estatelada na garagem No piso de piso concreto E eu bati a cabeça Bati a cabeça e o braço Ai, a batida na cabeça Não é fácil, né? Ai, o que que eu fiz? Eu tentei Abri a porta do elevador Subi, me sentei Esperei para ver se tinha alguma reação Mas graças a Deus Só criou um galo desse tamanho Mas não houve assim Maior consequência Mas o tombo foi bem feito Dona Maria Antonieta Algum tipo de acidente doméstico já? Olha, graças a Deus não Mas eu lembro da minha netinha Quando ela era bem pequenininha Que eu estava amassando pão na mesa E ela subiu e desceu do outro lado Da mesa Ai então fiquei apavorada, né? Peguei ela Liguei para minha filha, né? E ela disse Mãe, coloca ela no sofá E deixa ela lá quietinha Se ela vomitar, você me liga de novo Mas graças a Deus Deu tudo certo Depois ai eu levei ela lá Na mãe E ela levou para o médico Eu queria pedir a tua ajuda Para vir aqui até o nosso Pequeno boneco Manequim Manequim Certo Silvana, em que casos A gente sabe que é um dos principais Uma das principais ações dos primeiros socorros É a massagem cardíaca Em que casos ela é aplicada E como ela deve ser feita? Então, a gente realiza massagem cardíaca Quando a gente está Desculpa A gente realiza massagem cardíaca Quando estiver diante de uma parada cardiorrespiratória Então, eu preciso de ajuda Porque eu não consigo falar e demonstrar Quais são os sinais de uma parada respiratória? A ausência É a inconsciência A ausência de respiração E de pulsação cardíaca Certo Eu posso fazer Pode ficar aqui do meu lado E ao mesmo tempo E eu seguro para você aqui o microfone Então, eu vou chegar na vítima E eu vou testar a responsividade dela Eu quero saber se essa vítima está consciente ou não Então, eu falo com ela E faço um estímulo Senhor! 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 Veja, além de não me responder Esse rosto caiu para o lado Então, eu sei que é uma vítima inconsciente Não está conversando comigo É uma vítima grave Eu já disse João, chama o SAMU Imediatamente eu peço ajuda E eu retorno para ajudar a minha vítima Eu, nesse rápido olhar Eu percebo se ela está respirando ou não A gente percebe que a vítima respira ou não Porque o ar entra e sai Eu visualizo, né? Eu consigo enxergar o tórax dessa vítima Subindo e descendo Então, o ar, ele entra e sai Ele tem volume Eu não preciso de um estetoscópio Eu não preciso de aparelho nenhum Eu simplesmente visualizo a vítima E vejo que ela não está respirando Atualmente, para o público leigo Se eu tenho uma pessoa inconsciente Que não respira Não precisa nem mais testar o pulso Porque as pessoas se atrapalham muito testando o pulso Então, veja Está inconsciente, não respira Eu peço ajuda Se eu não tenho ninguém comigo Eu solto a vítima Faço a ligação e volto para a vítima No caso, eu pedi para a colega Aí, eu vou colocar essa minha vítima Numa superfície rígida Porque, normalmente, ela vai estar no sofá Na cama, né? E aí, eu não vou conseguir massagear Então, coloquei numa superfície rígida Abro e sobre o tórax dela Usando o calcânio da mão Jamais com os dedos Jamais com a extremidade Eu vou fazer 30 compressões cardíacas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 20 De 1, de 2, de 3, de 4, 5, 6, 7, 8, 19, 30 E aí, eu faço a ventilação boca a boca Atualmente, isso está muito difícil da gente ensinar Em função do controle de infecção Mas, se for um familiar, uma pessoa conhecida Logicamente, tu vai fazer Aí, tu faria duas ventilações E tu volta a fazer mais 30 compressões cardíacas Só vou te interromper Que a gente está com um pouquinho de tempo Após fazer as compressões, então Verificar a ventilação da pessoa Esse vai ser o procedimento certo E se ela não voltou, tu repete Se é uma pessoa que tu encontra caída na rua Tu não vai selar tua boca na dela Tu não vai fazer ventilação boca a boca Tu permanece fazendo manobra cardíaca Fazendo a massagem cardíaca O cuidado que eu tenho que ter É que esse tórax desça e suba Para que o coração faça esse movimento de bomba E mande o sangue para o resto do organismo Manter a calma, então, é o principal fator nesse caso Manter a calma e fazer força Gente com preguiça não dá certo Tá certo, então Diretor, a gente tem tempinho de encerrar, então, com a Moni e o Willi Então, infelizmente, pessoal A gente vai ter que encerrar o programa por aqui A gente teria ainda vários casos para demonstrar para vocês Mas o nosso tempo também é curto Então, Moni e o Willi Obrigado a todos pela presença Obrigado você aí de casa também Que nos acompanhou hoje É com vocês, então O Rei de Olhares Ainda agora vi o passo Bem nos olhos do meu vô Esculpido em verdes traços Na campanha onde pisou Como as reses fortes passam O que fez, o que ensinou No capão no fim da tarde Diz que tropas se notou Nunca mais uruguaiana Nunca mais passo da cruz Distanciando lentamente Fui levando e me conduz Sem escrita, sem relato O que é fato, o que produz Influente, o que desato Lembro agora onde dispôs E lá se vai o tempo Não poupa nada Do que lembra uruguaiana Seu Antônio ensilhava E lá se vai O tempo não muda nada Não se perde na distância O que no coração se grava Ainda agora vi o passo Bem nos olhos do meu vô Esculpido em verdes traços Na campanha onde pisou